Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pode largar a cabeça dele, você vai pegar do lado. Pode deixar por aqui, que ele vai sair. Só fica de lado. Pode chegar mais pra lá, Lu. Pode chegar mais pra lá. Aí, obrigado. Aí, devagarinho. Isso, ó. Fique tranquilo. Ficou só um gabarço, tá? Tranquilo. Calma, tá tudo bem agora. O outro mais levou. Tá. E o outro? O outro que tava caminhando. Vou ler a bolonça. Oi, ajuda. Tá bom, tranquilo. O policial tá aqui do seu lado. O que é que quer com ele? O que é que vai? Os documentos dele tá dentro do carro. Eu vou pedir pra vocês. Pessoal, muito obrigado, pessoal, pela ajuda aí. Tchau. 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 Tchau.